O SMEC foi inovador em Portugal, não só porque faz vídeo e só vídeo, porque isso já existia, também não é porque é um órgão totalmente online, porque isso também já existia, nomeadamente o Observador, um grande fenómeno, mas porque tem um tipo de vídeo muito específico que já existia em formatos internacionais, como a AJ+, da Al Jazeera, ou o Naudese, que é um projeto norte-americano. Em que o que tu fazes é, tens o vídeo na mesma, portanto as imagens em movimento, e em vez de teres uma voz-off de jornalista ali por baixo, tens texto em cima do vídeo, porque se sabe que na internet em geral e muito mais ainda nas redes sociais, a maioria das pessoas consome vídeo sem som, ou pelo menos quando começa a consumi-lo, começa por norma por autoplay e sem som. E, portanto, as pessoas têm que logo imediatamente serem captadas por aquilo que é o assunto do vídeo e a primeira impressão daquilo que o vídeo quer transmitir. Neste caso, uma frase, ou duas, que tem que estar em texto. E sim, nesse sentido, o SMEC foi inovador em Portugal. Agora já há muitos órgãos de comunicação a fazer vídeos do género, e era algo que ia acontecer se surgisse o SMEC ou não, porque já estava a ser feito lá fora. E aquilo que nós sabemos é que nós, passados uns anos, as coisas vêm ter cá a Portugal. Aquilo que já é feito lá fora. E inova, não só nisso, como uma particularidade, não é propriamente uma inovação, mas no facto do target ser muito específico. queremos atingir a população mais nova, ali entre os 15 e os 30. Sempre foi o nosso objetivo. E isso faz-se não só no tipo de vídeo, porque se calhar vídeo pode ser feito, se calhar não, pode ser feito para a população de forma geral, mas na abordagem, na forma como tu te diriges às pessoas, por exemplo, tratar as pessoas por tu, que não é normal num órgão de comunicação, e nas temáticas, nas temáticas escolhidas.